Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Z.O. Tira a xota da reta É tudo puta É mais um madeiro, porra Bota a tédia no bicho, não tem jeito, porra Parecendo nadadora Essa piranha é da minha quebrada Parecendo nadadora Essa piranha é da minha quebrada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda Vai ter que agachar e me dar uma mamada Vai me dar putaria Porque o pai já tá bolado Então para, analisa, me olha e relaxa Vai ter que agachar e me dar um bobo Um dia outro, um bote assim A mais a cheia, um bote assim A mais a cheia, um bote assim Vem com o meu, vem com o do pega Um dia outro, um bote assim Mais de oito horas da manhã, tô chegando em quase essas horas O potente esperando lá fora Era mentira que tava na máquina, eu vi nos rara e não tô ouvindo o que é do ar Pena aspirada e ainda só que não russa nem que conhecê-me da puta Acontece-me, decim-me da puta Acontece-me, ensai-me da pessoa Pena aspirada e ainda só que não russa nem que conhecê-me da puta É mais um madeiro, pô Não perde no bicho, não tem jeito, pô Tinha a chota da renda Entra na puta